Mano, como é que a gente vai parar aí? Meu querido, tá com uma vontadezinha de pular na piscina? Olha, vontade eu não tô, mas colocar umas coisinhas diferentes aí seria bem legal, hein, mano? Sim, a gente tem que chegar do jeito negro. Então a gente percebeu que tá começando a fazer frio, hoje são os últimos dias que ainda vai fazer um pouquinho de calor e sentido de ir na piscina. A gente decidiu fazer algo que era um projeto da casa antiga, só que a gente trouxe pra mansão Brackley. É meio que ao mesmo tempo que é uma trollagem, e não é porque a gente vai hoje lá no mercado chinês pra poder comprar umas enguias e soltar várias aqui na piscina da Brackley, mano. Olha que coisa legal, mano. A gente põe um aquário pra eles e quem sabe trocar alguém jogando a pessoa na piscina com enguias. A pessoa vai tapar a florada. Ela vai achar que é enguias elétricas, mas na real é enguias elétricas, né? Mano, tá muito gelada. Tá gelada? Então pra isso vamos começar mais um vlog, Nelks. E aí, nigos tranquilos, sejam bem-vindos à Mansão Brackley. E ao começo de mais um vlog, eu sou o Igor. E eu sou o Nelks, como a gente disse, a gente tá indo agora rumo ao mercado chinês pra poder garantir essas enguias, porque só lá que tem isso e eles vendem vivas, mano. Porque a cultura oriental, de alguma forma, eles comem enguias, então eles têm lá pra comer. Só que a gente vai poder usar pro entretenimento e também soltar elas depois, né? Mas primeiro, se você não é inscrito, se inscreve pra se tornar um niggle, porque eu vi de novo todo dia aqui nesse canal maravilhoso pra vocês. E já a história lá que mais tem pra dar aquele apoio, sei lá, que é muito importante, é de graça, não custa nada e vai ser uma trollagem e tanto aqui hoje. Então, enquanto o pessoal tá ali fora, a gente vai passar ali rapidinho, porque o Português tá fazendo essa sessão de fotos. Um furor é um chutezinho, né? Então a gente vai dali passar como se nada aconteceu, mais um dia normal, e tá indo rumo ao mercado chinês. E como a gente disse, como vocês podem ver ali atrás, ó, o garotão tá tirando mais fotinhos, tal, tudo mais. Tem uma Lamborghinizinha bem feia a parada ali a princípio, só queria dizer que esse carro é bem bonito. Não seria nada mal a gente talvez sumir com ela, né? Por que a gente tá indo no Joaninha móvel? Eu não tava passando no Joaninha móvel não, mano. Oi? Você foi pegar o carregador. E aqui estamos, estacionando porque chegamos ali no mercado chinês, a gente já vai mostrar pra vocês. É uma parada pra quem ainda não sabe, bem peculiar, né? Igual aqui tem o mercado brasileiro, tem o chinês, é o asiático, a gente até hoje não sabe. Esse aqui é oriental, sei lá, uma parada assim, entendeu? E pra quem ainda não viu, vocês vão ver que tem cada bagulho doido ali, mano, e sempre é uma novidade. Então vamos tentar ver o que a gente acha além das enguias. E aqui estamos, New Golden Sparkling. Aí em cima ali tá escrito, você sabe, né, Nax? New Golden Sparkling em chinês. Não, tá. Aqui é o mundo de você perder tempo, porque é tanta coisa estranha. Tem um stop. Não bite? Ah, tá. Não? Porque até então o cara já falou pra gente que ela é de mordinha, ó. Olha essa aqui, mano. Mostra aí as enguias. And they shock or no? No. Não são elétricas, já é um bom começo, entendeu? Então vamos pegar umas 10, acho que já tá bom. 10 enguias? As enguias, tô dando uma checada o cara pra ver se ela vai levar. Mano, é muito uma cobra, sei lá. Olha, vai levar a enguias mesmo. Calma, a gente tem que comprar logo, Nax, a gente que leve. Não, vambora, vambora. Olha. Nossa senhora. Nossa, meu Deus. O que aconteceu? Onde ele jogou? Eita, ele cortou a cabeça. A gente vai pegar elas vivas pra justamente não acontecer mais isso. Não, para. Bom, vamos pedir pra ele aqui. Senão a gente vai falir. Acho que 6 ou 7 vai dar uns 100 dólares, tá bom. Tá ótimo. Eu espero que as nossas que a gente vai pedir viva, ele não faça lançamento de enguias. É hora de pegar nossas enguias, porque a gente vai salvar elas. Vai querer pegar as mais pesadas pra gente pagar mais, né? Olha. Olha. 56 dólares em guia, né? Bacana. Você é sempre ruim em guia, mano. O que é minha vida, mano? Aqui, ó. Tem um pesquinho. Olha aqui, ó. O moluxo aqui dentro, ó. A gente veio pra cá. É tipo um zoológico pra gente. Não ficaram igreja querendo fogo e guia ali, ó. Olha, é o Peppa-Ovo. Não o Kinder Ocon. É o Peppa-Ovo. 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 Olha, traga um brindezinho dentro. O que lá na China as coisas? O que são melhores? É maior, muito maior o Kinder Ocon. É barato pra mim. E agora é a hora da gente passar no caixa um saco de enguias. E um poque. Até ela tá com medo. Olha que ela é daqui, né? Você vê um cara sendo feliz com suas compras de enguias ali em um poque. Compre, enguias e ganhe poque. Ganhe de brinde e o poque. Bom, a gente vai passar agora no Walmart pra comprar uma rede. Porque a gente vai ter que tirar elas da piscina depois. E aí já chega lá na mansão e bota elas no novo aquário provisório delas. Até mostrar pra todo mundo da mansão e depois a gente vai libertá-las. O Arthur cismou que agora a gente vai dar uma de Fortnite. Bora. Vamos passar pelo Neox. Atira nele, atira nele. Não perde. Atira nele, atira nele. Antigo aqui agora no Walmart pra poder escolher qual vai ser a rede. A gente vai poder pegar de volta as enguias da piscina. E o Arthur fez uma boa escolha, cara. Deixa eu ver sua rede aí. Cara, essa rede é sensacional. Essa é bem bacana. Opa. Tipo um Bob Esponja. Eu vou me sentir muito Bob Esponja. Caçando água viva, né? É muito isso. Seu bruto. Seu bruto. Ei. Então vai ser essa rede aqui mesmo? Você acha que vai ser bom pegar ela? Não, eu acho. Tá, tecnologia. Então, olha aqui. Ela pega e olha. 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 Que chique. Olha. Olha. Chegamos aqui com nossos novos animais de estimação. Podemos dizer assim. Novos mascotinhos, entendeu? Compraram mais sapos, então. Chega perto, Virão. Que isso, mano? Bagulho nojento. Não, não é possível. Enguia. Enguia. Da choque da quadrinha. Olha aquela cara ali, ó. Enguiazinho, de boa. Cabra macho. Cabra macho. Então, a gente vai botar elas aqui na fonte. A gente trocou de ideia, né? Que era na piscina, agora vai ser na fonte. Sim, porque aí o pessoal, a gente pergunta. É normal ter peixe aqui na fonte de vocês? Não sabe. É uma surpresa. Quer botar elas cada vez, não? Pra ver? Como? Você quer pegar uma aí? Você ia pegar. Eu tava pensando nisso. Vé, tuzão Arthur é um grande homem. Ai, tá se mexendo, velho. Você é louco, tá vivo? Mas foram elas. Ai, várias enguias. Agora a gente chega pra lá e pergunta pra eles se é comum ter enguias dentro da... E o bom da fonte é que a água não tem cloro, né? Então não vai matar os bichinhos, entendeu? Então pega uma na mão. Pega aí, vai lá. Ela dá choque, tá ligado, né? É elétrica. É elétrica. É elétrica. Mas eu morro? Bom, vou deixar uma GoPro aqui gravando e vamos chamar o pessoal da mansão pra ver se... O que que eles acham dos novos mascotinhos na fonte deles? É uma duvidazinha, cara. Tem uns negócios meio estranhos na sua fonte, mano. Na volta é vista? Tipo assim, sapo é normal, mas... A gente quer falar, né? Nem um pouco sapo. Dá uma olhadinha ali que eu não sei muito bem o que que é. Bem bizarro, mano. Eita, pega o bichão. Deu um rasante ali, véi. Eu juro que eu não joguei comida aqui, não. Aparece esses bichos aqui. Elas saíram de dentro do charro ali. Harry Potter? O bagulho sai de dentro da imagem? É tipo Sea World aqui, mano. Sea World já. Só passar a mãozinha. Eu tá louco? Eu não gosto muito dessas coisas de passar a mão no bicho, não. A real que no fundo foi um presente mesmo. A gente trouxe pra ficar mais bonito da fonte. Elas são carnívoras? Não sei, bota o dedo ali. Não descobrimos ainda. Não quer colocar meu dedo, não. Eles estão jogando Fortnite aqui, ó. Planético. Go, go, go. Nice, inglês. Foca ali que a gente tá um pouco preocupado. Preocupado com o que, bro? Tem um probleminha na fonte, mano. Assim, é um problemão, na real. Vários problemas, no caso. Mas assim, quer pensar em que comprar um carro dentro da fonte? Não. Não colocou nada. Só que a gente chegou ali e tem tipo umas cobras d'água ali dentro da fonte. Várias cobras d'água na sua fonte. Não, você tá zoando. Juro. Tem cobra na fonte. Tem, cobra na fonte. Já estão zoando. Vocês morrerem aí, vocês dão uma olhada lá. Bom, na casa a gente não tá vendo mais ninguém. A gente viu que o Offen tava lá em cima junto com o gringo. O Portuga já viu. Quando eles voltarem, eles vão ter uma surpresinha ali, viu? Elas vão ficar ali de boa, entendeu? Depois a gente tira elas e liberta. Bem, Tilly, porque como eu disse, ele não tem cloro. Então é só água pra elas ficarem, não vai fazer mal nenhum pra elas. É uma água normal. Não tem cloro. Se o Offen não vem até a fonte, a gente pode levar as enguias até ele. Genial. Ele falou que ia vir, esse é o problema. É, vamos esperar. Se ele não vier em uns 10 minutinhos, a gente vai... É porque elas vazaram da rede, né? Esse é o problema. É, a gente não pensou nisso, né? Chega aí, garotão. Queria entender o que é isso. Você pode explicar pra gente, por favor? Deixa uma fonte, mano. Chega aí, olha lá. O que é aquilo ali, mano? Eu morro, tá mexendo. Tá vivo, mano. E com... Mano, como é que você vai deixar parar aí? Eu não sei, elas tão nadando suave aí. Did you put them there? Não, we just got here. Isso dá choque? Dá choque, bota a morreinada. Uiêêê. Los inês choque? Yes, choque. I'm just kidding, man. They were supposed to eat them, but we were saving them, we will put them on the lake afterwards. People eat this? Yeah. If you want to catch one, it won't shock you? No, no, no. E agora como é que tira? A gente só trouxe de presente pra vocês e pra deixar aí mesmo, entendeu? Caraca! Ele está morto! Não, não, é uma mentira. Não, 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 não! É um presente pra vocês, fica aí. Não, pode levar. Não, é pra ficar de decoração na fonte. Não pode ter animal aqui na cara. Ah, não pode? Entendi. Então a gente vai ter que tirar, né? A ideia era essa. Era só mostrar pro pessoal mesmo as novas enguias, só que a gente vai soltar elas agora, pra elas serem felizes. No lago, porque elas são do lago, entendeu? Porque não dá pra ficar numa fonte, apesar de a doce de broma brincando. O gringo luxou dela, entendeu? É, ele queria brincar ali com ela. O gringo gosta de cobra. É. Bom, chegou a hora de fazer as enguias serem livres, amigas. Elas foram pra voltar para o habitat natural delas, entendeu? Faça essa honra, né? Com esse sunset maravilhoso. Valeu! Ela tá cheirando. E foi. Foi. Foi, falta uma. Pronto! Tchau, amigas. Tá feliz, mano. Então é isso, galera. Foi uma trollagenzinha, uma surpresa pro pessoal aqui da Mansão Brackman. Surpreendemos eles com umas enguiazinhas que a gente conseguiu. Foi muito da hora. Eles ficaram sem entender nada. Foi bem bacana, eu gostei muito, mano. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vlog. Se curtiram o story, muito like pra gente saber que a gente faz mais trollagens com eles aqui da Mansão. Pode like mais pra aquele apoio. Seu like é muito importante, então não esquece de deixar o like aí. E é isso, galera. Se você não é inscrito também, se inscreve pra se tornar um niggle, porque é vídeo novo todo dia aqui nesse canal maravilhoso pra acompanhar essa nossa rotina. E a gente tá chegando perto da missão de achar uma nova casa. Espero, porque por enquanto não temos ainda, mas a gente tá buscando e tentando arrumar. Então é isso, galera. Um beijo do Goukei a vocês. Um beijo também a vocês. Até amanhã e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho